Eu, eu, o que você faz? Vem de cedo ou menor, tá cheio de ódio Se não tiver atitude eu logo morro de fome Cadê esse garoto que não voltou pra casa? Se não voltar até as oito, busco ele na porrada Para, quero ficar na rua com os crias da quebrada Falar sobre mulher e sobre o pai que não tá em casa Talvez algum dia ele volte pra minha casa Talvez a esperança é esse nome de quebrada Como você se sente? Crescendo no mundo com os dois pais ausentes Será que eu vi drogado quando eu fico adolescente? Será que eu vi um jogador dos oito pra frente? Isso tudo depende, não me jogo pras drogas Vou fazer minha arte pra ver se o mundo me nota Sou estudar filosofia muito longe da escola Se cair água na minha cabeça minha vida piora Minha vida piora Sobrevivendo no inferno, falta laje no telhado Na geladeira o alimento Se os cana passar, tenho que ficar atento Quero ficar na rua pra passar o sofrimento Desde cedo menor, tá cheio de ódio Se não tiver atitude eu logo morro de fome Cadê esse garoto que não voltou pra casa? Se não voltar até as oito, busco ele na porrada Desde cedo menor, tá cheio de ódio Se não tiver atitude eu logo morro de fome Cadê esse garoto que não voltou pra casa? Se não voltar até as oito, busco ele na porrada Hoje eu vejo um passado interessante Brincadeiras como furtos, brigas Não ligava pra pisante, meu corações na beira da estante Como não percebia isso tudo antes? Na rua não existe pastores, mas sempre tem alguém que prega uma palavra Na rua em Guiang você tem que escolher se Deus abençoa Por favor, tenha comida em casa Sonho em mudar de vida Me traz por favor mais uma taça de bebida Não quero essas drogas, eu quero a vida Tem passo o sufoco, livrado do sofrimento Sonho em mudar de vida Me traz por favor mais uma taça de bebida Não quero essas drogas, eu quero a vida Tem passo o sufoco, livrado do sofrimento Eu, 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 esse é o fome Amém.